Olá pessoal, bem-vindos ao mais de vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje eu queria mostrar para vocês como criar um modelo de estado de elevação a partir de clubes de limos do AutoCAD no ArcGIS, como eu fiz no vídeo passado para o QGIS. A gente vai ver que o ArcGIS é bem mais tranquilo. Então aqui é a mesma área de estudo. Lembrando, as curvas de nível devem estar com elevação. Aqui no AutoCAD seleciona a Polyline, vem aqui em Elevation, confere algumas. Uma dica que eu dou, verifique se não tem nenhuma curva de nível zerada. Como você pode fazer isso? Você pode clicar aqui na quina do cubo entre o sul e o oeste. Aí vai colocar em três dimensões, 3D. Se você segurar o Shift e rodar com o scroll do mouse, você vai ver que os textos estão na cota zero, estão zerados. Mas as curvas não. A gente tem até uma noção de como é o terreno. Então aqui no caso está certinho. Digita plan para voltar. Beleza. Esse arquivo aqui está como DXF. Eu vou salvar ele como DWG. DWG, salvar. Beleza. Fecho. No ArcGIS é bem simples. Aqui você vai clicar no botão do mais. Aí aqui no caso, deixa eu botar o nível. Está na pasta downloads. Vai clicar duas vezes no DWG. Vai escolher Polyline. Polyline. Ele já vai adicionar. Quando você abrir a tabela de atributos, ele já vai mostrar para você a camada de elevação. Então é bem mais tranquilo. Só que agora a gente tem que salvar isso aqui como shapefile. Então eu vou vir aqui, botão direito, data. Melhor, vou clicar aqui em search. Vou digitar reproject. Desculpa, é. Reproject. Aqui, ó. Project data. Clico aqui. Aí aqui, input, input, dataset. É a curva de nível. E aqui eu vou definir os parâmetros. Então aqui no caso, ó. Output, coordinates, né. Eu clico aqui. E aqui eu escolho, ó. Cirgas, né. Eu já tenho aqui. Eu sei que é Cirgas 23S, porque é em Piedade, tá. Município de Piedade, município de São Paulo. Então, beleza. Cirgas 2000 tem 23S. Se não aparecesse aqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui, ó. Procurar. O meu está como favorito, né. Eu teria que vir aqui em... Estão as coordenadas projetadas, tá. Ok. E aqui, eu vou salvar o arquivo, tá. Então eu vou clicar aqui. E já vou salvar aqui, ó. Como curva de nível, o ArqGIS, tá. O ArqGIS, tá. Aí aqui eu ponho o .shape, tá. E dou um OK. Ele vai reprojetar. Beleza. Posso remover. E agora é o processo que a gente já conhece. Eu vou usar o comando do 3D Analyst, que é o Topo to Raster. Eu venho aqui em Search, digito Topo to Raster. Que é o interpolador de curva de nível. Primeira opção. Aí aqui eu escolho curva de nível. Aqui, em Field, é Elevation, né. Elevation. Tipo, é Contorno. Output Cell Size. Resolução espacial. Tamaio do pixel, 2 metros. Output. Igual a camada, tá. Aí é aqui que eu posso fazer. Já posso clicar aqui, ó. E salvar na pasta. Então eu vou salvar como mde, aquele que já estaria do ArqGIS. É do QGIS. Então eu vou colocar como mde, underline, ArqGIS. Tá. Save. Aí eu ponho tiff, né. Ponto tiff. E aí eu dou um OK. Tá. E aí eu espero terminar. Pronto, pessoal. Finalizou aqui, ó. Ficou bem interessante, né. O arquivo. Tá. Aí, se você pegar aqui a opção do Information, que é a identificação. Onde você clicar, ele vai te dar a cota altitude interpolada. Aqui, ó. Ó. 1.013.6, né. Não sei se tá. Se você vir aqui na pasta Downloads. Aqui, ó. Mde, ArqGIS. Olha. Ficou com tamanho de 12. 12 MB. Interessante, né. Ficou mais leve que o... Que o... Que o... Do QGIS, né. Do QGIS deu 19, 20 MB. Se do ArqGIS deu 20, né. Com o mesmo tamanho, tá. Então, pra finalizar. Você pode vir aqui, ó. Propriedades. E é sempre bom verificar aqui no... 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 No Source. CELSIZE, tá. E também ver se tem a coordenada... A... O... O sistema de coordenadas, tá. Então, aqui tá a siglas 23S. Então, fechou. Tá certinho, tá. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É... O próximo vídeo eu vou tentar fazer uma comparação entre... É... Comandos que geram... Modelo de exigência de elevação, usando a mesma base. Né. Usando o... O QGIS, o ArqGIS e o Spring. Pra gente ver a diferença. Embora ele gere, né. O modelo de exigência de elevação, ele nunca fica igual. Sempre tem uma certa deformação, diferença. Eu quero mostrar isso de uma forma matemática, como a gente pode... Mesurar essa diferença, tá. Então, é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.